Vai pra aqui mano, volta o... Vai, esquece, vai, mata logo Que capa o cara me deu, mano Ah, tu da maior da tua Tá em mim, tá em mim, Fak Puxa com o Fak, puxa com o Fak Mano, bate com o crash Puxa com o crash Respeita cara, não tiro, bate Não tiro Mano, todo buraco tem um cara aqui Alô Aqui, aquele baque lá Capa Sal, 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 é até cá 100 kits, 100 kits Olha lá, olha lá Aquela, não, porque eu joguei com ele Eu joguei com ele Vai, vai, vai Tô lascado mesmo Tão aqui já Um eu mato, um eu mato Finaliza, finaliza Alô Alô Mata lá, Caio Mata lá, Caio Tá sem vinda Facção, facção, facção aqui Eu tô... Eu tô morrendo, eu tô morrendo, mano. Eu tô morrendo. Mano, eu tô morrendo, velho. Eu não tô aguentando. Esse daqui, talvez eu tenha aqui. Mano, o cara foi lá e clota e ruxava. Você é doido de pedreiro. Ai, mano, agora, velho. Eu rachei, velho. Mano, eu fiquei sem ar, velho. O peixe morre e o peixe não me morre. Dá roupa, velho, velho. Pera, eu tô vendo isso aqui. Eu tô vendo rapidinho, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Bora, doidão. 17 canais. Pera aí, beleza, bora. Não, safata, salto. Mano, eu tô dando muita risada, velho. Mano, até o do Caio, velho. Parou de mexer, velho. E os caras ruxando lá, velho. Ai, velho. Viu que ele estava em guarito, velho? Não, o Bach matou aí. Joga muito. Bora. O que você? Pô, mano, os caras gastam três balas. Tô sem gel, hein, sem gel. Pra deitar, outro pra afinizar, outro pra ver se tá no inferno. Opa, carro aqui. Nossa, Clipa! Clipa, que tiro foi esse? Clipa, Clipa mandando isso. Opa, tem dois caras aqui com a gente, Jidão. Tô chegando. Derrubei um. Ai, 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 Clipa! Um, dois. Ai, ai, ai! Ai, 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 papai! O Edizão, o Edizão, o Edizão! O Edizão, o Edizão, o Edizão, o Edizão. Caralho, olha isso! A Arreter, o Edizão, o Edizão, o Edizão, o Edizão, o Edizão. É isso, cara. É isso, cara. O meu ruxadão de ganada. Ah, mano, esse bagulho de bug de realização é o capeta, velho. Tá o ar, tá o... Tá o chadão de essa coisa. Tá no gel, mano. Respeita, caralho! Porra! É a lenda! Clip isso aí, que hoje o pai tá chato. Tomar no cu! Desculpa, cara. Como que eu fomentava a voz desse cara? Cadê, cadê? Tá aqui, mano. Não, não vai aí, não. Ei! Tem cara aqui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, tem que ter esse cara aqui! Vai, bata esse cara aqui! Boa, time! Caio! Caio, você viu, né, Caio? Fala, fala... Fala, tu! Ai! Canudo, canudo! É. Cara, eu uso o outro pra finalizar. Caraca, capa. Esse aí é do canudo, esse aí, ó. Boa! Tá de hack aí, é. Tá de hack aí. Tô vendo nada. Conigo, confio, hein. Ó, mataram o gato ali, ó. Entendeu? Ó, que papão safina. Boa, nice, nice, nice. 12 mil, doido. Aumenta a voz de salda. Mano, eu vou deixar a voz de vocês no máximo. Nice. Dá pra ganhar. Eu pra esquerda. Tá só ali, ó. Tô 30 balas, tá, viu? Ai! Derrubei dois! Puxa, puxa, puxa. Derrubei dois, pode descer. Pode descer, pode descer dois. É, não, Coréia! Na... Não acredito que o Goro não fez isso, véi. Ô, maior pro player. Puxa, né. Puxa, né. Mano, eu tô rindo demais, véi. Sério, véi. Não é possível, não. Mano, cara... Eu tô rindo, foi muito, véi. Mano, eu tô rindo muito, véi. Mano, eu tô rindo muito, véi. Mano, eu tô rindo muito, véi. É, todo mundo dando flores, véi. Ai, eu não gosto. Eu tô rindo pra ele, galera. Ele tá fazendo comigo. Ele tomou um capa bonito. É, é, é. É, é.